é você velho acredita não sou eu porra é muito mentira velho mano esse ele matou de encargação do cara eu achei que era ele ai você tá atirando em mim velho tá lá eu não tô atirando não é o Kizuna tomou a jabiraca tá ligado caralho tomou uma só cadê você Xuzinho cá velho não sou ah mano o Hitler vai me matar não sou eu é claro que é você só sobrou nós dois corno não tem o DLSV